Olá, bom dia a todos, retomando aqui nossa live em psicologia, para os meus alunos do curso de psicologia, vamos lá, lembrando que a temática hoje que eu vou trazer para vocês, para que possa ser discutido o processo psicológico construído a partir da alienação. Como é que se dá? Por que dessa temática? É simples, a alienação é um processo que está posto, faz parte de uma ideologia do sistema econômico vigente no mundo, e sendo uma ideologia, as ideologias fazem morada na nossa psique, e isso vai alterar e vai modificar formas de lidar com o mundo baseado nesta ideologia. Então a ideologia que nós vamos discutir aqui é a de Karl Marx, principalmente os efeitos psicológicos dela, porque as pessoas acham que na hora que fala de processo alienatório ou processo de alienação, descrito por Karl Marx, isso está muito longe, né? Não, não está longe não, isso acontece no seu cotidiano, isso está impregnado no seu aparelho psíquico, faz morada no seu superego, tá bom? E isso controla o seu comportamento. Vou dar um exemplo. Quantos de vocês aqui, na minha rede social, que está vendo essa live, quantos de vocês já compraram alguma coisa em promoção, em série, e após ter comprado, adquirido um objeto, que foi gerado um desejo momentâneo, aí você chega em casa, guarda isso no guarda-roupa e nunca mais usa, tá bom? Por que que acontece isso? Por que que acontece o desejo súbito que leva você a consumir algo que não há necessidade, apenas por impulso de oportunidade social, e você adquire e depois guarda isso e nunca mais usa? Simples. É o processo alienatório que está posto dentro do sistema econômico vigente, capitalismo. Então, Karl Marx é o criador da dialética crítica, tá bom? Ele é um dos, uma das formas metodológicas de se fazer pesquisa, a qual você tem formas específicas, você tem a tese, a antítese, né? Ou seja, você tem forma específica de fazer pesquisa. Ah, mas você é psicólogo, por que que você está falando de dialética crítica? Simples. Sou psicanalista, usei como mecanismo de pesquisa no meu mestrado e no doutorado a dialética crítica, tá bom? A dialética crítica de leitura psicodinâmica. Ou seja, tive que fazer tese, antítese, síntese pra poder chegar ao resultado da minha pesquisa. Então, quando falamos de alienação, parece uma coisa distante. E até porque o senso comum se apropria desse termo e fala, ah, tal pessoa é alienada. Beleza. O que que o senso comum quer dizer que tal pessoa é alienada? Sendo que eu já falei aqui em vídeos anteriores que o senso comum se apropria do conhecimento e distorce pra amenizar a forma dele e fazer com que ele consiga lidar com aquilo. Então, quando eu digo que a pessoa é alienada, é que a pessoa é desligada ou que a pessoa simplesmente não tem muita conexão com a realidade ou às vezes distorce a realidade. Então, a pessoa é alienada. Isso que o senso comum fala é uma distorção de uma teoria muito maior, magnífica, chegaria a dizer. Se tem um livro que eu posso falar pra que todos leiam, é o capital de Karl Marx. É muito interessante você ver como ele conseguiu prever mudanças sociais, sociológicas e comportamentais que estão vigentes hoje. Tá bom? Então, a alienação, o que que é alienação? Vamos especificar. Alienação é, primeiro, separação. Se você pegar, o que que é é separação? Se você pegar a teoria de Karl Marx, do capital, no livro específico dele, você vai ver que ele fala de alienação como um processo de separação entre o indivíduo que produz o capital e a percepção que ele tem disso. É uma separação entre o mundo do trabalho e o mundo do lazer. Inclusive, no livro a qual eu sou um dos autores, o trabalho de quem faz arte e diverte os outros, pela editora da PUC, em Goiás, nós pesquisamos, então, todas as empresas que trabalham com entretenimento e lazer no Brasil. Fomos um grupo de pesquisadores e conseguimos chegar a um resultado. Quem trabalha com o lazer sofre um processo de alienação maior que as outras atividades. Por quê? Ele vende o produto que ele não pode usar. E detalhe, nas outras linhas de produção, tal como a fábrica, vamos pegar uma Henrique da vida, né? Uma fábrica de camiseta, onde cada um produz uma parte do processo produtivo. Um faz a manga, outro faz a costura, outro só dobra. Ou seja, cada um faz o processo e ele não tem consciência do seu produto total. Então, essa segmentação é uma das características do processo alienatório. Eu não ter consciência do meu trabalho total, sendo assim, eu não sou reconhecido pelo trabalho que faço, porque qualquer um pode fazer, eu posso treinar, tá bom? A serialização permite a substituição. A serialização traz para o mundo psíquico a ideia de que eu posso ser substituível, eu sou apenas mais uma engrenagem daquela máquina. E os trabalhadores de lazer, a qual nós pesquisamos, em clubes, em trilha elétrica, em times de futebol, em circo, no circo de Solé, que foi um dos poucos resultados positivos, banda de blues, em academias de luxo, vários segmentos, nós conseguimos comprovar que quem trabalha com o lazer, ele sofre um processo de alienação maior e sofre conscientemente porque ele vem de um produto a qual ele não pode utilizar. Vamos pegar aqui o trabalhador de shopping. Só quem já trabalhou em shopping sabe bem o quão escravocrata é o trabalho de shopping. Por quê? Simples, ele trabalha seis por um. Trabalhando seis por um, a folga dele geralmente cai na segunda ou na terça. O que que tem de lazer para ele fazer na segunda e na terça? Somente shopping. Fora isso, no dia que sobra para ele, ele tem que pagar as contas, tem que fazer suas atribuições sociais, como qualquer um tem que fazer. Então, o produto que ele vende, a alegria, o entretenimento, não é possível a ele, ao trabalhador de shopping. E pior do que isso, o controle social do mundo do trabalho frente a esse indivíduo é maior sem que ele perceba. Porque eu tenho o controle social do mundo do trabalho, seja a vigilância do chefe, do gerente, do gestor, o controle pela produtividade, a busca do mais-valia, do lucro. Porém, eu tenho o controle do público que vai buscar lá o atendimento. Eu quero ser bem atendido, eu quero ser um atendimento diferenciado, porque é no shopping, então eu espero que ele esteja feliz e me venda essa imagem de feliz. Tá bom? Então, nisso, ele não percebe o quão o trabalho dele sofre uma pressão maior que os outros ambientes. Quando eu vou num hot park da vida, e vamos ser bem específicos, o garçom que me serve lá na praia do Cerrado, ele recebe um salário ínfimo. Se você calcular o salário dele, não chega ao salário mínimo, porque é um trabalhador intermitente, que só trabalha quando tem público. Sendo assim, ele tem consciência de que o trabalho dele é dispensável, que ele é chamado somente quando tem público. Ele tem consciência de que ele está vendendo um produto que ele não pode utilizar. O que é isso? Ele não pode ir ali no hot park e consumir tal como você está consumindo, porque o salário dele não permite, mesmo com as facilidades que a instituição possa criar para ele. Então, ele vende um produto, um lazer de alto padrão, a qual ele não pode utilizar. Então, esse processo de desvendamento da alienação provoca um sofrimento maior. Nós comprovamos, então, na nossa pesquisa, que quem trabalha com entretenimento lazer tende a adoecer muito mais. Então, o que Karl Marx vem colocar é que o processo de alienação é importante para que a ideologia capitalista dê certo. E a pergunta é, tem como alguém não ser alienado nesta sociedade? Que eu vejo alguns intelectuais que falam não, eu não sofro alienação, não sou alienado tal como tal classe, tal como tal profissional. Existe essa possibilidade? Sim ou não? O que vocês acham? Há a possibilidade de alguém não ser alienado? Entenda que a alienação é o resultado, então, de uma ideologia de modo de produção, vigente socialmente, que deu certo, que não tem como mudar mais, e que já faz morada na nossa psique. Então, não há possibilidade de existir alguém que não seja alienado. mas tem volume de alienação, alienação é diferente? Opa, aí sim. A intensidade da alienação pode ser diferente. Agora, a questão de não ser alienado não é. Inclusive, se você pode... Vou fazer uma perguntinha, que você já se perguntou, porque todas as pessoas que têm alto nível de escolaridade, em contrapartida têm alguns comportamentos infantilizados? O que é isso? Gostam de filmes de super-heróis, alguns chegam a assistir desenhos, gostam de séries que envolvam super-heróis, super-poderes. Por quê? Por que acontece isso? E detalhe, esses mesmos intelectuais que vão para essa escapatória social de entretenimento fantasioso, criticam quem fica lá assistindo sua novela mexicana do SBT. Mas são processos diferentes na sua intensidade. Ambos são alienados. A diferença é a intensificação da implementação alienatória na nossa psique. É isso que a psicanálise de Cristo Alderjus, da Psicodinâmica do Trabalho, vem explanar. Ou seja, o processo alienatório está posto, não tem como fugir. Faz parte do processo econômico, que já está vigente desde o pré-capitalismo, com a consolidação do capitalismo, depois com a globalização. Os países que tentaram o comunismo não deu certo, estão morrendo de fome, infelizmente. O comunismo é muito bonito ideologicamente, mas muito pouco palpável e prático. onde existe o capitalismo, em paralelo não há possibilidade do socialismo, do comunismo vigorar, infelizmente. Então vamos entender essa intensidade diferenciada de alienação. Entenda que alienação, então, como mecanismo mental, agora eu vou entrar em outro processo, em outra explicação de alienação, alienação enquanto mecanismo mental, mecanismo psicológico para encobrir a realidade que está posta. Ou seja, uma vez que tem a ideologia do capitalismo, a ideologia que vai alimentar, então, a minha psique, essa ideologia vai criar mecanismos mentais. Mecanismos mentais que vão fazer morada no meu superego, no meu ego, no meu inconsciente, para controlar a minha relação com o produto de consumo e também para controlar a minha relação com a realidade objetiva, de aceitação. Então vamos pegar um primeiro exemplo. Quando eu tenho vontade de comprar alguma coisa, aí eu quero comprar alguma coisa, aí eu estou querendo um celular novo, entro lá na internet, porque nesse momento não tem loja aberta, então entro na internet, compro lá um celular novo, olho todos os mecanismos dele, compro o celular. Uma vez que eu comprei o celular, e esse objeto chega a mim, esse desejo, ele é suplantado, ou seja, ele é satisfeito, e outro desejo vai aparecer de consumo. Então, primeiro processo, alienatório psicológico, ele vai fazer morada no nosso inconsciente, gerando então uma constância de desejos objetais, de substituição. E detalhe, uma vez que eu adquiro o objeto, o prazer de ter esse objeto se esvai. Quantas vezes você compra, você está passeando com seu filho em algum lugar, ele vê alguma coisa, eu quero, eu quero, eu quero, eu pego e compra para ele. Dois minutos depois, o menino já esqueceu o que você comprou, já esqueceu o carrinho, já esqueceu o seu... Ah, não quero mais não! Porque o desejo é da ordem do conseguir ter. Uma vez que eu o tenho, ele evapora, ele vai embora. Isso em todas as ordens objetais. Esse é o primeiro processo alienatório que está a nível inconsciente. Eu vou para cada instância. Bem, mas e na hora que eu adquiri o celular? Que realizou-se então aquele desejo? Eu pensei nos mecanismos de produção desse celular? Eu pensei que esse celular é produzido, as peças dele, às vezes em países diferentes que utilizam mão de obra até escrava para produzir ele? Não, não pensei. Eu pensei apenas em consumir. Porque o desejo, ele não coloca regras, ele não passa pela dialética. Ele é impossível. Conseguiram compreender? Então, nessa vertente, quando o processo alienatório ele vem para o superego como controle social, eu começo a não questionar a realidade que está posta. Então, se eu moro em Valparaíso e trabalho lá em Sobradinho, vou pegar aí no mínimo duas horas de trânsito para poder chegar em Sobradinho, isso sendo bem otimista, num dia bom, e chego lá, vou trabalhar na casa da minha patroa, do meu patrão, trabalho lá cinco, seis horas e volto para casa, mais duas horas, ou seja, eu trabalhei oito horas, mais quatro horas de trânsito, deu um total de doze horas, e chego em casa, doze horas, resta, então, doze horas do meu dia, oito horas eu tenho que dormir. Então, resta quatro horas do meu dia, de oito a seis horas de sono, né? Tem gente que não consegue dormir oito horas, eu não tenho esse problema. Então, oito horas de sono, então, daria vinte horas, sobra quatro horas do meu dia. Só que eu chego em casa, tenho que lavar vasilha, tenho que cuidar de menino, tenho que fazer janta, tenho que fazer um monte de preparativos, que meu dia vai embora. E eu não percebo essa exploração social, e eu não percebo que eu estou ganhando, então, ali, mil reais, mil reais, mas esses mil reais, dá para mim subsistir. Mas, como que eu não percebo? Porque a cultura, ela cria ferramentas sociais, que vão utilizar o processo alienatório posto ideologicamente, para que eu não entre em confronto com a realidade, a qual eu tenho que confrontar. Isso se faz morada no superego. Então, em vez de chegar em casa e analisar a forma que eu poderia corrigir, né, esse processo alienatório, não, eu vou ali, ligo no SBT, assisto a novela mexicana, com muito drama, dramalhão, né, com muitos, é, jargões específicos, que eu vou poder criar, e vou poder acompanhar o sofrimento dessa pessoa, porque aquela personagem sofre demais, tadinha, ela perde o filho, o marido trai ela, depois ela arranja o substituto do marido, que vai, e assim, vai se tornando uma salada, e eu vou me envolvendo naquela ficção, a qual essa ficção passa a fazer parte da minha realidade. Eu já não questiono mais a minha realidade, eu vivencio a realidade fictícia criada culturalmente. Será por quê? Porque as novelas são o mecanismo e a aparelhagem midiática que mais se desenvolveu nas sociedades subdesenvolvidas, ou em desenvolvimento, como querem dizer. Aqui no Brasil, a novela é um dos mecanismos mais utilizados para controle social, no México, na Argentina, em tantos outros lugares. Por quê? Porque assim, você substitui a realidade que está posta de exploração daquela empregada doméstica, por uma realidade de ficção social, a qual ela vai se envolver e não vai questionar a realidade. Vocês devem conhecer alguém da sua vizinhança, que quando você vai conversar com ela, ela fala sobre a novela do SBT, a novela da Globo, a novela das 5 da tarde, das 6 da tarde, das 11 horas da noite, a novela da Record, ela sabe todas as novelas, mas aí você pergunta, e você, como é que está com seu marido? Ah, vai embora. Parece até que, então, pelo que eu falei aqui, o processo de elanação social construído, para alicerçar o nosso superego, e criar uma realidade fictícia paralela, ela está posta só para o homem, ou só para a mulher, e não está posta para o homem, não, em diferente de gênero. O homem vai se alienar em que sentido? Novelas também, você tem vários homens aí que gostam de novelas, eu tenho alguns amigos meus aqui, que na praia ele ir embora para se te valha a pena ver de novo, não é? Vou nem falar o nome, mas o processo de elanação não tem gênero, mas o homem também vai se alienar em outras formas. Futebol, por exemplo, é um exemplo de alienação, tem pessoas que são paranoicas em futebol, que assistem o jogo de futebol que está passando, assistem das edições passadas, de 50 anos atrás, assistem a vida do jogador, acompanham tudo, e o futebol passa a ser a novela na vida desse indivíduo. Entendeu? Então, o processo de alienação, ele é construído a fim que o indivíduo não questione, e vou usar um termo aqui pesado, a desgraça que é a sua vida e crie uma ficção paralela em cima dos artefatos sociais criados, as novelas, filmes, então a alienação está posta para qualquer um, a diferença é a intensidade. Colocar aqui, exemplo clássico é aquele que está acostumado com a vida confortável, não admite ficar sem aquele nível de vida, a ponto de vir a público e espravejar, não se dando conta do absurdo que diante de um terceiro. Sim, com certeza, as classes sociais vão ter processos alienatórios diferenciados e justificativas ideológicas diferenciadas para a manutenção daquele status quo. Tudo bem? Então, não existe possibilidade, primeiro fechamento teórico nosso, não existe possibilidade de alguém não ser alienado. Existe intensidade de alienações diferenciadas. Enquanto maior a minha exploração social, maior a intensidade de objetos alienatórios sociais que eu uso. Agora vamos voltar ao exemplo do início, porque eu falei que alguns intelectuais, que até questionam esse processo de alienação, questionam não, apontam esse processo de alienação existente na classe trabalhadora, se alienam de outra forma, ou no esporte, ou em filmes de ficção. Por quê? Também o confronto com a realidade, o contato com a realidade, o sofrimento, a consciência com essa realidade, torna essa realidade muito sofrida. Tá bom? Entendendo os mecanismos de exploração que estão postos socialmente, faz com que eu sofra com isso. Eu sofrendo com isso, o que acontece? Eu vou criar, então, mentalmente, por conta da alienação, formas de fugir desse sofrimento. Aí os filmes de super-heróis é uma saída, porque fantasiosamente eu criaria uma resolução social de um personagem que tivesse um poder universal, que pudesse vir voando e salvar todo mundo, salvar o mundo, prender os vilões, os políticos, os políticos que roubam, os ladrões. Então, eu crio um processo fantasioso, um processo totalmente alienatório. Por que eu posso confirmar que isso é um mecanismo de alienação também descrito por Karl Marx? Simples. Porque ele esconde, ele separa o que é real, ele esconde e traz uma realidade paralela que vai substituir no seu aparelho psíquico, principalmente pelo mecanismo do super-ego, que ocorre inconsciente e consciente em alguns momentos, depende do nível de consciência que você tem desse processo alienatório. E a pessoa deixa de ver a realidade a que ela vivencia e se substitui por essa ficção. Entendeu? Entenda, vou me repetir. A nossa mente não separa o que é ficção do que é realidade do que é virtual. Essa interação que vocês estão tendo agora, essa live e as várias lives que estão existindo agora, permite a você uma aproximação, tá bom? Um contato físico que não está sendo possível nesse momento. Então, isso substitui psicologicamente o contato pessoal, o contato corporal. Então, a nossa mente não separa o que é ficção, o que é virtual do que é realidade. Então, essa realidade de ficção alienatória, tá bom? um objeto social criado e muito bem criado, muito bem pensado para mascarar uma realidade é utilizado por quem está no poder. Então, não existe quem não seja alienado, existe intensidade de alienações diferentes. Eu sou um desses que adoro filme de super-herói, ou seja, dos Vingadores, todos, eu acompanho, porque eu acho muito interessante entrar nesse mundo de fantasia que é o mundo infantil, me remete à minha infância, me remete a uma ideologia de que um dia vai aparecer algum ET, um Thor da vida, qualquer um aí que venha a salvar essa humanidade, porque se depender só de nós, a gente só está afundando. Por quê? Porque tenho consciência do sofrimento psíquico, tenho consciência dos processos alienatórios, mas eu não consigo escapar ele. Eu não consigo enquanto psicólogo, com todos os meus atributos de títulos, de conhecimento, de produção científica, eu não consigo fugir a uma boa promoção de sapato, que eu gosto, de gravata. Por quê? Porque o processo alienatório de controle social está posto para qualquer um. A diferença é a intensidade. Tá ok? Bem, vou perguntar aqui. As ciências, me perguntaram aqui, eu vou primeiro responder. As redes sociais, incorpora bem isso? As redes sociais é um dos maiores exemplos de interação e de controle alienatório. A rede social, na verdade, para nós, os canalistas, é nada mais do que uma realidade paralela hedonista. Tudo aqui na rede social nos remete ao prazer. Eu só vou assistir uma live se eu estiver tendo prazer, se eu estiver correlato ao que me interessa. Se não tiver interesse, se não tiver prazer, eu não busco. Até o sofrimento na rede social é em busca do prazer. Eu sempre falo isso para os meus alunos, brinco, alguém morre na minha família, um ente querido que eu nem sequer tenho contato, uma tia que mora lá no Acre, não tem contato, nunca vi, nem conheço, mas morreu, eu coloco lá luto para ver quantas pessoas vão se importar com o meu sofrimento. E detalhe, coloco o luto e não coloco quem, que gera mais ansiedade, mais curiosidade. Quem morreu, miserável, falha aí, porque já que é para ser um serviço público, coloca aí quem morreu, o motivo e como, já que você quer ter tanto like, tanto tristezinho lá por conta do seu motivo, entenda que a rede social na hora do sofrimento, ela permite o que a gente imaginariamente queria. O que a gente queria? A gente queria um dia morrer e voltar para ver quem é que ia chorar no nosso interno, só para ver se a dívida era falsa ou não. Então a rede social permite isso, ela é hedonista, ela só liga para o prazer. Até o sofrimento posto na rede social é em busca do prazer. Quantas pessoas agora estão, nossa, estão me sentindo muito ansioso, inclusive eu vi uma fotinha que a pessoa colocava, assim, você está deitado, o que você está fazendo? Agora eu estou deitado, a pessoa deitada num trilho, para demonstrar o maior sofrimento. entenda que as redes sociais permitem uma espetacularização do sofrimento, que gera, então, também uma busca de prazer. Não quer dizer que não tenha pessoas que tenham um sofrimento real e que precisem de ajuda. inclusive nós psicólogos somos conclamados a estar eticamente, socialmente, acompanhando isso. Eu acho, enquanto psicólogo, que os psicólogos e psiquiatras tinham que acompanhar as postagens em redes sociais dos seus pacientes porque aí já ia dosando o medicamento, porque tem gente aqui nessa rede social, pelo amor de Deus, que está precisando dos ansiolíticos, dos antipsicóticos, dos hipnóticos para dormir aí, que fica 24 horas ligado. Me perguntaram aqui, professor, veja a pergunta sobre toque. Eu não vi a pergunta sobre toque. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Com alienação se constrói os toques? Não. Só o processo de alienação psicológico não consegue construir uma psicopatologia tal como transtorno obsessivo-compulsivo. Transtorno obsessivo-compulsivo é uma doença, tá bom? É um transtorno psíquico advindo da ansiedade, do desajustamento do processo ansiogênico. A ansiedade é uma emoção comum, todos nós temos, tá bom? E uma vez que ela desajusta-se, ou seja, que ela se torna inadequada ou muito intensa, ela vai, então, se tornar um transtorno. Dentre eles, você tem vários transtornos de ansiedade. Ansiedade analisada, ataque de pânico, vários, transtornos de estresse pós-traumáticos, posso citar aqui vários, e o toque é um deles, transtorno obsessivo-compulsivo. Então, para que se construa um processo de adoecimento da ansiedade, tal como o toque, eu preciso que várias coisas interajam junto, vários mecanismos do aparelho psíquico estejam em desajuste e alinhados para que se construa essa psicopatologia. Todavia, a alienação pode ser um dos constitutivos do toque, tá bom? Mas não é causa e efeito. Mas a alienação pode agravar a ansiedade? Ah, ótimo. A alienação de antemão, ela vai gerar uma ansiedade constante, porque como a alienação ela busca o tempo todo a satisfação e o desvelamento de algo, ou seja, o desvelamento, ou seja, que algo se apresente para poder tamponar a realidade objetiva, a alienação ela vai gerar ansiedade. Mas vai gerar uma ansiedade e um impulso para a realização daquele objeto alienatório. A alienação pode gerar no sentido da pessoa não se enquadrar nos moldes sociais? Ah, sim, agora outra pergunta. Se a alienação pode gerar ansiedade? Sim, ela gera, com certeza, é um dos constitutivos ansiogênicos. No sentido da pessoa não se enquadrar nos moldes sociais, o que acontece? Os grupos a qual você participa, as instituições que formaram a sua subjetividade, o seu aparelho psíquico, sua família, sua religião, sua escola, a sociedade, elas são transversalizadas por mecanismos ideológicos de alienação. E esses mecanismos sociais de alienação, eles vão, então, enquadrar você num padrão de comportamento aceitável ali. E, às vezes, esse padrão, uma vez que você tem consciência dele, não cabe dentro da sua aceitação, você superou aquele padrão e tem que buscar um outro padrão. E se você permanece, então, no mesmo ambiente alienatório, isso te incomoda. Isso te incomoda e gera um sofrimento muito mais do que uma ansiedade. Aí você vai mexer muito mais com o emocional, tá bom, do que o processo ansiogênico. Vou dar um exemplo. Se você estuda, evolui, consegue uma carreira e volta lá para a casa de seus pais que moravam na roça, na cidade do interior, o que ele sonhava para você era que você casasse, tivesse filho e morasse ali mesmo na mesma casa, num puxadinho no fundo e ajudasse a cuidar da horta e dos bichinhos que ele tem. Você escapou totalmente ao processo projetivo social construído pelos seus pais e pela sociedade como de modo geral. Então, isso também é um processo alienatório. Uma vez que você não se adequa a isso, toda vez que você volta lá, você vai sentir emoções negativas em relação à aceitação. Aí não seria nem alienação. Ali está além da alienação porque você quebrou um padrão comportamental social daquele grupo. Entendeu? Então, você superou aquele processo alienatório. Não quer dizer que você deixou de ser alienado, você buscou outra alienação em um nível melhor. ou seja, foi morar num apartamento de 30 metros quadrados em Águas Claras e trabalhar na esplanada achando que sua vida vai ser muito melhor enfrentando 4 horas de engarrafamento para andar 5 quilômetros. Mesmo que fuja do seu padrão de vida tenha mesmo que fuja do padrão de vida tem a acontecer não entendi a pergunta. Fátima, pode repetir por favor complementar ela? pensei nos colecionadores de carrinhos super-heróis ótimo os colecionadores de objetos em si desde que sejam objetos que tenham alguma finalidade porque nós temos colecionadores que são hobby que é um processo de alienação sim, correto e temos colecionadores compulsivos que está relacionado a transtornos de ansiedade quando eu coleciono carro aí é para rico lógico quando eu coleciono super-heróis comandos em ação carrinho de flexão isso daí são exemplos de formas de ocupar o meu tempo formas de ocupar a minha mente a nível consciente aí nós já estamos na outra instância eu gostei do exemplo que já me trouxe para outra instância psíquica a nível consciente para que eu não tenha que me confrontar com a realidade posta com a miséria que é a minha vida com a exploração que o capital faz sobre mim entendeu? os acumuladores assim os acumuladores mesmo que fuja do seu padrão de vida tem que acontecer o que que acontece que ele tem esse comportamento os acumuladores ou colecionadores acumuladores já é transtorno psíquico colecionador é um processo de alienação também mas a nível consciente agora quando o indivíduo é colecionador e não tem padrão de vida para aquilo aí nós estamos no processo de alienação intenso tal como a novela que pode levar até a patologias como processos alienatórios contribuem para evolução ah sim se não fosse a alienação posta no nosso aparelho psíquico não permitiria a nós uma descarga de estresse e de emoções negativas dessa sociedade dessa forma de exploração dos contatos sociais e assim ele não conseguiria produzir entendeu? então a alienação também ela tem uma função de controle de estressor controle ansiogênico tá bom? entendam que a alienação os mecanismos de alienação só vão evoluindo com a tecnologia então hoje quanto tempo você passa nas redes sociais nesse momento de confinamento? olha aí na sua estatística você vai ver se você comparar com os dias anteriores que não tinham confinamento é muito maior porque as ferramentas tecnológicas principalmente virtuais de rede social permite uma interação fantasiosa com um objeto idealizado que leva a um processo alienatório exemplo ontem eu postei uma foto minha gravando uma aula para uma pós-graduação mas eu não postei as fotos feias eu escolhi uma que fosse melhorzinha e coloquei não postei eu fazendo as carreiras não os erros de gravação isso eu não postei então é um mundo idealizado é um mundo muito planejado para o prazer e para alienar para o indivíduo ficar ali o maior tempo do seu dia sem questionar a realidade sem questionar o risco que está lá fora de um vírus que a gente não sabe como é que foi criado e como é que vai se resolver não sabemos da realidade da forma que os governantes estão lidando com isso se a medicina vai conseguir responder a contento se a farmacologia vai ou seja eu pego eu pego e camuflo tudo isso para não gerar tanta ansiedade e me alieno nas redes sociais ficando aí 12, 14, 15, 20 horas por dia professor o senhor falou que tem ansiedade ter ansiedade é normal gostaria de saber quando não é normal bem aí vamos fugir um pouco aqui vou fazer um parênteses para poder responder essa pergunta todo o processo psicopatológico ou seja todo o processo de adoecimento psicológico e somático a gente fala que ele passa a ser anormal quando ele atinge algumas instâncias da sua vida e como padrão normatizador da OMS Organização Mundial da Saúde uma vez que algo começa a atingir tá bom o seu convívio familiar sua vida afetiva familiar a sua produtividade laboral tá bom e a sua vida sexual íntima tá bom nessa tríplice análise começou a atingir um deles ou os três algo se tornou patológico então se eu tô ansioso é porque eu vou ter um concurso daqui dois meses não sei se o concurso vai ser cancelado ou não não sei se eu estudo ou não não sei se pessoas estão estudando mais do que eu ou não ok ansiedade normal de produtividade tranquilo agora se eu começo a perder sono por conta dessa prova de concurso é se eu começo a não conseguir ir pro meu trabalho ou a produzir por conta da ansiedade desse concurso começo a ter conflitos e ficar irritado no ambiente familiar não conseguindo interagir de forma adequada tenho queda de libido impotência ejaculação precoce não tenho interesse sexual mas por conta dessa prova ok então essa prova passou a ser um gatilho ou um nexo causal que está gerando uma psicopatologia ansiogênica entendeu não não aí você está a pergunta que me fizeram aqui desculpa eu respondi a pergunta antes de lê-la Freud pode ser considerado um obcecado ou alienado não hipótese alguma como eu falei quando você tem um conhecimento científico personalista ou seja você liga o conhecimento a uma pessoa você tende a analisar o conhecimento então pelas limitações que você dá de creditação ou seja de crédito a essa pessoa então a produção de Freud vai muito além do que ele foi inclusive a ficção a série que se criou sobre Freud eu assisti para poder confrontar isso e teve muita deturpação mesmo ou seja distorceu toda a teoria freudiana todo o início dele não é aquilo que ele mesmo escreveu gente quem quer ler Freud quem quer conhecer Freud vá ao livro dele obras completas de Freud são 24 volumes ele é um dos escritores mais exímios de maior facilidade que eu já li nem Machado de Atissi se aproxima tá bom então mas temos que entender para se criar uma ficção para se criar uma série eu tenho que criar atratividade eu tenho que criar contexto eu tenho que fazer uma série de coisas então quando eu vou falar ah Freud era obcecado ou alienado eu estou personalizando a teoria a teoria é muito além daquilo entendeu isso Freud era subterdenado com certeza para produzir escrever tanto eu já tenho aí uma produção de um livro estou escrevendo o segundo totalmente autoral que está saindo aí sobre criatividade perspectiva de liderança e posso falar para escrever um livro eu demorei 10 anos para escrever o primeiro esse outro ele já está indo para o quarto ano que eu estou gerando ele não é um processo fácil tá bom você tem que fazer pesquisa ainda mais eu trabalho com a dialética crítica não é algo simples e já que citou isso uma pergunta a ciência pode fundamentar ou servir de suporte para alienação e digo mais a psicologia científica com suas teorias com sua forma de manipular comportamento pode servir como mecanismo de alienação sim ou não o que vocês acham vou responder a pergunta parece um processo meio esquizofrênico eu faço a pergunta e eu mesmo respondo sim a ciência o processo alienatório está posto para toda e qualquer forma de conhecimento existente o capitalismo é uma forma de conhecimento a qual Karl Marx se depressou para poder ver os desvendamentos que teriam agora qualquer ciência qualquer ciência pode ser servida como objeto de alienação vamos lá quantas vezes vocês já assistiram na TV algum medicamento milagroso isso aqui vai melhorar sua coluna isso aqui vai melhorar seu bico de papagaio isso aqui vai melhorar o que quer dizer isso? qual a fundamentação científica? ela pega e cria um marketing sobre a explicação que vai fazer o indivíduo consumir tal colchão tal travesseiro em triângulo e ele vai acreditar naquilo entendeu? então a ciência está a serviço do processo alienatório também principalmente se ela for utilizada enviesada para vocês ter ideia na época da segunda guerra mundial e depois na guerra fria a ciência era a ferramenta mais utilizada para justificar comportamento inclusive Hitler e Mussolini utilizou o conhecimento de psicologia e de marketing da época e fez muita pesquisa para fundamentar suas atrocidades então todos nós somos alienados mas cada um em seu grupo e com diferentes intensidades você tem o processo de consciência da alienação ou de não consciência da alienação eu ainda percebi que ficou aqui alguma coisa ambígua deixa eu explicar melhor entenda a alienação como um diagnóstico de câncer você pode um câncer de fase terminal que vai levar o indivíduo à morte você pode morrer sem saber que está com câncer sem fazer o diagnóstico sem fazer o tratamento ou você pode saber que está com câncer tentar tratamento e morrer da mesma forma tá bom ou seja ter consciência da sua morte e morrer do mesmo jeito então câncer como um exemplo aqui figurativo né é a alienação se põe tal qual é algo que você se você tiver consciência você vai sofrer e vai criar mecanismos para poder lidar com esse sofrimento se você não tiver consciência ele vai te controlar e você vai ser alienado da mesma forma só que em uma intensidade muito maior a pergunta aqui um bom exemplo é a supremacia ariana de Hitler sim toda a ideologia ariana ela foi alicerçada e foi justificada por dogmas religiosos por explicações psicológicas e muito bem divulgado pelo marketing as ciências voltadas ao TI são provas de utilização para alienação muitos jogos por exemplo são produzidos com a finalidade específica as redes sociais são formas de publicidade em massa com certeza excelente colocação as ferramentas de TI hoje os desenvolvimentos tecnológicos eles geram produtos de consumos alienatórios quem é que tem um marido um namorado que fica mais tempo no videogame que com você você até imagina se ele desse tanta lapada na minha igual ele está nesse videogame eu seria feliz demais entendeu porque os jogos em si eles são um processo alienatório então as ferramentas de TI a maior parte que são voltadas para entretenimento são processos alienatórios porque você tem ferramentas de TI que é software da TOTUS de RH por exemplo não é para poder rodar folha gerar férias não isso não gera entretenimento gera apenas alienação no mundo do trabalho tá bom para poder finalizar então pessoal e fechar aqui a compreensão são alguns fundamentos que eu preciso trazer de conhecimento alienação seria uma separação uma cisão entre o que é a realidade objetiva e o que eu não consigo suportar dela e crio uma realidade paralela geralmente fictícia e a nossa mente não separa e aí isso perpassa pelo inconsciente e pelo super ego uma vez que eu tenho consciência da exploração enquanto mais consciente é menor intensidade de alienação todavia eu busco outros objetos alienatórios para poder me desligar um pouco dessa realidade outro quesito a ciência ela é utilizada pela ideologia alienatória ideologia do capitalismo como ferramenta de controle social também então nem todo conhecimento que é divulgado é disseminado ele é ele tem um objetivo apenas científico tem que ter cuidado e quando o senso comum se apropria disso ele vem com um processo alienatório envolvido que distorce esse conhecimento a fim que a classe proletária consiga lidar com isso então tem que ter um cuidado muito grande alienação então faz parte do nosso mundo psíquico alienação começou com a forma objetal ideológica do capitalismo todavia hoje o processo alienatório é um processo psicológico ímpar único que transversaliza todos os nossos comportamentos desde uma simples escolha do que a gente vai comer hoje na hora que você vai escolher acho que vou comer agora no almoço uma lasanha aí na hora que você vai comprar a lasanha a massa da lasanha você não compra qualquer massa você não compra mais barato você vai comprar aqui o processo ideológico social marqueteiro conseguiu implantar na sua psique aí tem lá a massa de promoção que você tem que levar ao forno por 10 minutos cozinhar e tal de 3 reais porém tem a massa pré-pronta pré-cozida a qual o Johnny King cozinhou lá no programa XYZ ou que a Ana Maria Braga falou que é bom qual que você vai comprar você vai comprar não a que você precisa mas a que a alienação mercantil implantou no seu super ego fazendo morada no seu inconsciente e você escolhe aquele produto sem nem sequer perceber a alienação pode ser consciente e inconsciente a alienação ela faz morada nas três instâncias psíquicas tá bom no consciente no pré-consciente e no inconsciente ou usando a segunda tópica de Freud uma tópica mais evolutiva faz morada no nosso ego no nosso super ego e no nosso id então quando uma simples escolha de um alimento já tá posto o processo de controle mental alienatório aí eu pergunto será que na escolha dos nossos nossos objetos amorosos vamos dizer assim aquela pessoa que você investe a fé tem envolto ali também o processo alienatório sim ou não eu deixo isso como indagação pra você se eu falei que o processo de alienação ele transversaliza todos os âmbitos da nossa vida a pergunta aqui a preferência por uma marca é uma espécie de alienação com certeza por que que uma maçãzinha encanta tanto só pela qualidade não quando eu compro algo da Apple eu tô comprando mais que a qualidade eu tô comprando um valor agregado implantado no meu superego e no meu inconsciente que me remete a um status que me remete a uma classe social que me remete a um poder de compra diferenciado você conhece alguém que tem iPhone aí parcelado em 24 meses mesmo parcelado um carro eu conheço uns dois entendeu alienação é sempre carregado de intenção o processo alienatório ele se constrói de forma aleatória tá bom mas sempre conduzido por interesses de quem está no poder aí me perguntaram na aula de hoje sobre o processo de como que o processo de capitalismo entrou na China e como que ele se adaptou tão bem e transformou o comunismo a qual ela era num processo de capitalismo muito mais eu diria canibalístico do que nos outros países simples eles já tinham toda a coesão social de aceitação ideológica na hora que entrou então um mecanismo ideológico de gerar mais valia de gerar produtividade onde eu já tenho uma produção obrigatória um trabalho escravo por assim dizer o capitalismo se adaptou de tal forma que o consumismo pra eles se tornou natural entendeu entenda que o mecanismo capitalista não é mais um mecanismo econômico é uma forma de se relacionar com a realidade você já viu aquela frase a pessoa só presta se valer a pena se vale alguma coisa se não valer então a gente não vale nada eu escuto isso de algumas pessoas quando a gente tem algum valor seja valor no sentido financeiro quando a gente está bem financeiramente a gente presta quando a gente está mal financeiramente os amigos somem primeiro se os seus amigos são porque você está sem dinheiro não é amigo né meu compadre mas aí nesse próprio discurso do senso comum você consegue compreender como que o processo do capitalismo que é um processo econômico ele já não é mais uma teoria ideológica ele já é um composto psicológico constante entendeu é isso que eu quero que vocês compreendam é isso que eu consegui comprovar né no meu livro nos livros a qual eu participei então quando eu falo de alienação as pessoas pensam remete lá ah não é a ideologia de Karl Marx é a mais valia é a questão não gente isso aí é estudo sociológico isso aí você pode ler no youtube e buscar vários dados pode em vários livros de sociologia você vai pegar um resumão de Marx coisa mais bonita tá bom mas eu digo vá direto em Marx e veja o que ele previu como resultado do processo de alienação alicerçado no capitalismo e em cima disso transforma isso então em aspectos comportamentais de compulsão de compra de pessoas não conseguirem compreender o porquê do seu comportamento o porquê das suas diferenças grupais e isso alicerçado então em um processo de alienação puro alienação parental pode ser danos irreversíveis na criança bem alienação parental aí já diferencia do processo de alienação descrito por Karl Marx alienação parental foi um paralelo de nomenclatura não só de sufixo prefixo mas um paralelo de condensação de mecanismo mental que existe tá bom na relação da criança com seu genitor e com a pessoa que está fora fala-se que alienação parental porque a mãe cria então falsas memórias no filho é esse o mecanismo que tem de similaridade com a alienação de Karl Marx mas respondendo sim alienação parental caso ela perdure por um longo tempo ela pode trazer danos não diria irreversíveis mas de difícil tratamento e de longa duração de tratamento as crianças existem em jogos violentos causa a probabilidade dele ser violento também não jogo a relação entre videogame e violência a relação entre filme violento e violência ela não se comprovou desde a década do Atari lá em 1980 tá bom até hoje não se comprova as pessoas que cometem algum comportamento violento a partir de videogame ela já tem uma predisposição tá bom da sua psique a esse comportamento agressivo não foi o videogame que serviu vou pegar como exemplo aquele indivíduo que num país aí entrou nas mesquitas com a mesma roupa com o mesmo formato de um jogo e começou a matar as pessoas ao vivo pelo facebook você consegue baixar esse vídeo ainda ao vivo pelo facebook tal igualzinho é um jogo videogame não então se esse fez todos que jogam esse jogo vai sair matando as pessoas na igreja nas mesquitas não essa pessoa que fez ela já tá imbuída de um transtorno psicológico a qual apenas utilizou como modelo o padrão daquele jogo a qual ele já pratica não quer dizer que não tem relação de causa e efeito o jogo fez ele entrar na mesquita e matar mais de 60 e tantas pessoas não tá bom isso não se comprova jogos violentos ou filmes violentos não leva à violência mas sim uma predisposição comportamental ou até um transtorno mental tudo bem consegui responder mas a violência pode ser um processo alienatório ficaria essa pergunta eu não vou responder agora não posso responder em outro vídeo mas eu vou deixar essa indagação a violência seria uma forma de processo de alienação posto pela ideologia do capitalismo sim ou não vou deixar essa curiosidade pra vocês aí pessoal então respondido todas as indagações trago aqui então as considerações finais sobre o processo de alienação é muito interessante quando você se debruça a isso e você começa a compreender que se enquanto mais consciência você tem dos mecanismos de controle sociais mais você vai sofrer e alienação então ela vai ser profilática ela vai ser necessária é todavia quando essa alienação entra no processo de intensificação muito grande ela encobre uma realidade muito sofrida e impede o crescimento pessoal profissional e intelectual das pessoas aquele exemplo que eu dei no começo daquela vizinha que só fala de novela tá bom por ela estar ocupada pelo processo alienatório fantasioso mediático isso impede ela de ter desenvolvimento intelectual cognitivo e emocional ela vai vencer apenas uma realidade paralela a qual ela enquanto mãe não melhora ela enquanto uma profissional específica que poderia em vez de ser empregada doméstica no período agora está assistindo novela poderia fazer um curso em AD poderia ir para uma faculdade poderia fazer tantas outras coisas não eu prefere ficar alienado aqui pra que eu vou sofrer mais do que eu já sofro entendeu então quando a intensificação da alienação é muito grande ela impede o crescimento de forma geral do indivíduo isso é um problema grande bem então finalizo aqui a live agradeço a todos que participaram aos meus alunos aos meus amigos aos meus colegas psicólogos tá bom desejo a vocês aí uma ótima quarta de muita paz nesse momento de ansiedade tchauzinho a vocês tchau 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 Obrigado.